Oração da Manhã Em pedaços pequenos, se for você ou mais pessoas O suco de uva, representando o sangue de Jesus, ou o vinho Amém? Hoje o culto de Santa Ceia é às seis e meia Está começando, transmitido pelo canal Em Nome de Jesus Pelo Facebook também Pela página da Rádio TV Pão da Vida no Facebook Você pode acompanhar, aprender a palavra Participar dessa festa, desse banquete de Deus Hoje, a partir das dezoito e trinta, seis e meia da tarde Eu quero trazer uma mensagem para o seu coração E essa mensagem, Deus vai falar com você Porque Deus, Ele tem muitas formas de falar Nós precisamos entender que o nosso Deus O maior feito de Deus Deus fez tudo Tudo que você pode imaginar foi criado por Deus Tudo, irmãos, tudo Não tem nada Que veio à existência sem que seja criado por Deus Você diz, pastor, esse controlezinho aqui Deus, Deus sabedoria ao homem para fazer Este celular Deus, Deus sabedoria ao homem para fazer Pastor, e essa Bíblia de estudo da reforma Deus, Deus sabedoria ao homem para criar as máquinas de imprensa Para copiar Para traduzir Para imprimir letras tão pequenas Um livro de estudo Tudo, tudo, Deus Pastor, e esse microfone dourado tão bonito Deus Tudo, Deus Tudo, 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 tudo Não existe nada Pastor, e esse azeite Deus, Deus sabedoria ao homem Para fazer Para extrair o azeite E a palavra de Deus diz Em Romanos 8, 28 Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus Então, se você ama a Deus Na sua vida só vai acontecer Aquilo que Deus determinar Primeiro do que tudo É bom lembrar para você Que o diabo não pode te tocar Se Deus não permitir Pastor, o senhor pode Explicar isso na Bíblia? Posso Deus disse para o diabo Você viu Jó Meu servo Quanto ele é justo e fiel Ele disse O senhor também dá tudo a ele Também se ele não fosse Deus disse Toca nos bens dele Ele foi lá Destruiu toda a riqueza de Jó Depois ele voltou E ainda questionou também Toca nos filhos dele Mas não toca nele Deus não autorizou Tocar em Jó Só depois que ele autorizou E o inimigo foi lá E encheu Jó de feridas Que Jó se coçava Com caco de telha Também era ferida Mas mesmo assim Ele não negou a Deus A sua esposa Chegou até a dizer Homem amaldiçoa Esse teu Deus E morre E ele disse Tu és uma louca Ou seja Deus Permitiu que o diabo Tocasse em Jó E Jesus Cristo Disse para Pedro Pedro O diabo pediu Para cirandar com você E eu roguei ao pai Que não deixasse Com medo de que você Não resistisse Ou seja O diabo pediu Para brincar com você Para fazer você De palhaço Porque é isso Que o diabo tem feito É feito As pessoas de palhaço Irmãos O bêbado É um palhaço O drogado O noiado Olha o noiado lá Ele vira um palhaço Nas mãos do diabo Ele vira Um palhaço O diabo é um cirandeiro O que é que é um cirandeiro? O cirandeiro É aquele que ciranda Com trigo E o trigo Representa isso mesmo Nós somos Trigos de Deus Ele se pega Uma peneira grande De palha Enche De trigo O trigo está misturado Com a palha O cirandeiro Joga de um lado O vento sopra Tira a palha Que é mais maneiro O trigo cai Na peneira Ele pega daqui Joga pra cá Pega daqui Fica brincando Como se fosse uma peteca E é isso Que o diabo tem feito Tem feito O povo de Deus De peteca Mas permita que eu lhe diga Que quem é de Deus Ele só toca Se Deus permitir Se Jesus não permitir Ele não pode tocar Então eu quero dizer pra você Que tudo coopera Para o bem dos que amam a Deus Ame a Deus E Deus dará a você Vitórias tremendas Retumbantes Sobre todas as situações Da vida Deus te protegerá Te guardará a você Sua família Debaixo das asas Do Santo Espírito O segredo do crente Irmãos É não sair da presença De Deus Não pode sair Da presença Do Senhor Não pode se afastar De Deus Porque Deus Ele tem Um propósito Especial Na vida De cada um De nós Nós temos A direção De Deus Para as nossas vidas E Deus quer Que estejamos Felizes Na presença Dele Não esqueça Disso Sabe por que Irmãos Porque Jesus Ele foi para a cruz Não foi para se amostrar Não Jesus foi para a cruz Para que eu e você Tivéssemos vida E vida Em abundância Aleluia E hoje Nessa mensagem Aqui Eu estou aqui Para dizer a você Não abra mão Desse amor Não abra mão Desse amor Sincero De Jesus Cristo Não abra mão Daquilo que Deus Tem para a sua vida Porque é tão perfeito É tão maravilhoso É algo tão extraordinário O que Jesus Tem para você E ele quer te dar Vida E vida em abundância E nós precisamos Entender essa direção De Deus Para as nossas vidas Porque muitas pessoas Vivem a sofrer Sofrem coisas Terríveis na vida Porque não compreende O chamado de Deus Para a sua vida Não entende E por não entender Ficam sofrendo Mas nessa mensagem De hoje Na oração da manhã Eu estou aqui Para dizer para você Que Jesus Ele nos ama De uma maneira Tão extraordinária Que ele foi para a cruz Para mostrar o seu amor E Jesus E Jesus não teria Outra forma Mais excepcional Outra declaração Outra loucura De amor a fazer Para mostrar o seu amor Por mim Por você Que me escuta Do que ir para a cruz Aleluia Pense nisso Pense nisso Meu amado irmão Pense no amor De Deus Por você E viva esse amor Um pai Que nos ama De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que nós Vamos crer nele E crer nele Para que? Para não morrer Pastor Exato Para não morrer Para viver A alegria De estar com Jesus E eu quero convidar você Para cear conosco Hoje É culto de Santa Ceia Quero convidar você Para participar Dessa festa hoje Às 18 horas e 30 minutos A última ceia do ano Às 18 e 30 Transmissão pelo canal Santa Ceia do Senhor Na rádio e TV Pão da Vida Convidamos você Sua família Prepara aí na sua casa O pão O vinho Ou o suco de uva Para participarmos Desta ceia A ceia que nós vamos cear É uma ceia Com Jesus Cristo Jesus vai estar Nesta ceia Simbolicamente Ele vai estar Lavando os nossos pés Isso mesmo E nessa Nesse lava-pés De Jesus Houve algo extraordinário Que quando ele lavou Os pés De todos os discípulos Quando chegou A vez de Pedro Pedro Não quis Porque Pedro Se achava muito pequeno Para o mestre Lavar os pés dele E Jesus Cristo Disse Pedro Se você Não me deixar Lavar seus pés Porque Pedro Diz Não senhor Você não vai Lavar meus pés Não Ele estava dizendo Eu sou muito pequeno Eu sou muito pequeno O senhor é grande O senhor é mestre O senhor é rabone Mestre dos mestres Eu não vou aceitar O senhor Lavar meus pés E Jesus disse Pedro Se você não Deixar eu Lavar seus pés Você não Entrará no reino Dos céus E aí Pedro Disse Então senhor Pode lavar Até meu corpo inteiro Ele não queria Perder a salvação E é importante A gente lembrar Que na santa ceia Jesus deu santa ceia Até para Judas O traidor Até Judas Recebeu a santa ceia Então não se ache Indigno De não receber A santa ceia Só não pode Cear Aqueles Que estão No pecado E querem cear Para voltar Para o pecado Traficante de droga Prostituta Que quer cear Mas quer voltar A vender seu corpo O traficante de droga Que quer cear E quer voltar A vender drogas Esses não podem cear A pessoa que está Num pecado Do adultério E quer cear E voltar para o adultério Esse não pode cear Mas como diz Primeiro a João Capítulo 1 Versículo 7 Se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Nos purifica De todo pecado Então devemos cear João capítulo 6 Jesus disse Aquele que não comer Do meu corpo E não beber Do meu sangue Não tem parte comigo E eu não Ressuscitarei No último dia Esse discípulo Jovem aí É o João Era o mais jovem De todos João Irmão de Tiago Os dois eram Filhos de Zebedeu Você precisa cear Eu preciso cear Sabe por quê? Porque isso é comunhão Comunhão de Deus Com a igreja Jesus Cristo disse Se você não cear Você não tem parte comigo Eu não Te ressuscitarei No último dia Ele está dizendo Que aquele que não cear Não será arrebatado Não subirá aos céus No grande arrebatamento Da igreja Então é importante O crente cear E hoje é dia de santa ceia Pastor a igreja Que eu congrego Não me deixa cear Cei conosco Na pão da vida Não é desobediência Nem rebeldia É ouvir A voz de Deus Lá em Atos Dos apóstolos Pedro e João Disseram Para nós Importa Ouvir a Deus E Deus está dizendo Que não comer do meu corpo E não beber do meu sangue Não tem parte comigo E eu não Ressuscitarei No último dia Quem disse isso? Ah Quem disse isso Foi Jesus Aquele que morreu Pela igreja Aquele que dá Ordem à igreja Aquele que tem Todo poder Toda honra E toda glória E o que foi Que ele disse? 1 Coríntios Capítulo 11 A partir do versículo 23 Ele diz Fazer isso Em memória de mim Ele estava dizendo Lembre-se de mim Participe da Santa Ceia Porque o Cordeiro De Deus Foi sacrificado Para alimentar vocês Façam isso Em memória de mim Ele estava dizendo Façam isso Para vocês Não esquecerem Que eu morri por vocês Que eu amo vocês Era isso que Jesus Estava dizendo Amo vocês Morri por amor Não esqueça Esse amor A Santa Ceia É uma festa É o Cordeiro de Deus Que é oferecido É a alegria da igreja Saber que o Cordeiro de Deus Foi para o sacrifício Para nos alimentar Para nos purificar Com o seu sangue O sangue de Jesus Cristo Nos purifica De todo pecado Se você disser Eu estou Eu estou pecando Pastor Eu não posso Você é crente Você tem Jesus Como seu salvador Então peça perdão A Jesus E sei A palavra de Deus Diz Em 1 João Capítulo 1 Versículo 8 Aquele que disser Que não tem pecado Já pecou Porque mentiu E o que insistir Em dizer que não tem pecado Pecou mais grave Porque está chamando Deus de mentiroso A palavra de Deus Diz em 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 Paulo escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Diz Essa palavra É uma palavra Fiel e verdadeira Que Jesus Cristo Filho de Deus Foi para a cruz Para salvar os pecadores Dos quais eu sou O principal Participe da Santa Ceia Sei Porque Deus irá te abençoar Chegou a hora Da nossa oração Participar da Santa Ceia Seguir Jesus Os seus ensinamentos Aquilo que ele tem Nos ensinado Amém amados Vamos então agora Fazer a nossa oração E nessa oração Nós vamos lembrar Da cruz Aleluia Senhor nosso Deus E nosso Pai A cruz Deus Não é um símbolo De sofrimento A cruz Deus Não é para nós Cristãos Seguidores de Cristo Um símbolo De tortura e dor Ela é para nós Um símbolo Do amor Do amor de Deus Por cada um de nós Pai Nós pedimos Senhor Que o Senhor Abençoe todos Que estão nos escutando Agora Abençoe teus filhos E tuas filhas Que a tua cruz Meu Pai Possa resplandecer Em nossas vidas Senhor Que a tua cruz Senhor Possa trazer para nós O real significado Do sofrimento Do sofrimento De Jesus Cristo Pai Nós queremos Deus Louvar o teu nome Engrandecer o teu nome E agradecer Por tudo que o Senhor Tem feito Obrigado Jesus Obrigado pelo sacrifício Da cruz Obrigado por tamanho Amor Tamanha dedicação Abençoa todos Que nos escutam agora Abençoa todos Os inscritos do canal Abençoa todos Que sustentam esta obra Com suas ofertas De dízimos Com votos E propósitos Com amor no coração Abençoa o culto De Santa Ceia De hoje à noite Meu Deus Nos banha Com o sangue Do teu Cordeiro Nos purificando É o que nós pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém amados Até logo mais à noite Vamos estar juntos Hoje No grande culto De Santa Ceia A partir das 18h30 6h30 Fiquem na paz Deus abençoe a todos Compartilhe Convide Seus irmãos Para o culto De Santa Ceia E envie para eles Esta oração Da manhã Fica na paz Deus abençoe a todos Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo Deus abençoe a todos Amém amados Amém amados Amém amados Amém 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 amém